Quem amar como eu amei Vai ficar como eu fiquei Magoado e com rancor Quem viveu o que eu vivi E sofreu o que eu sofri Não quer mais falar de amor Os meus olhos já choraram Lágrimas se esgotaram Só restou decepção Muitas vezes vou pensar Se tiver que entregar Outra vez meu coração Vinte vezes vou pensar Se tiver que entregar Outra vez meu coração Não Não, não quero mais este conflito Eu guardei meu peito aflito Todo mal que você fez Não, minha ilusão já está morta Eu não vou abrir a porta Pra você mais uma vez Os meus olhos já choraram Lágrimas se esgotaram Lágrimas se esgotaram Só restou decepção Não, minha ilusão já está morta Vinte vezes vou pensar Eu não, minha ilusão já está morta Eu não, minha ilusão já está morta Eu não, minha ilusão já está morta Eu não, minha ilusão já está morta